As Vezes Tanta gente que descobre afinal aquilo que sou Sou um grito ou sou uma pedra de um lugar onde não estou As Vezes sou o tempo que é tarde em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar As Vezes sou também um sim, alegro ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão As Vezes é no meio do silêncio que descubro as palavras por dizer É uma pedra ou é um grito de um amor por acontecer As Vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal para onde vou E esta pedra e este grito são uma história daquilo que eu sou As Vezes sou o tempo que é tarde em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar As Vezes sou também um sim, alegro ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão As Vezes sou também um sim, alegro ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão Obrigado.